Gente, a gente tá aqui na Casa das Linhas, dá uma olhada o que a gente vai falar agora, Natal. Tem produtos de Natal com 30% de desconto já pra você. Agora vamos falar dia das crianças, tá chegando e aqui você vai deixar a festa completa. Tem pintacara, panqueque, tinta de cabelo colorida, fantasias de super heróis, princesas, máscaras, coroas e lindas bonequinhas de pano. 100%, 100% legal. E agora tem tecidos estampados de tricoline selecionados de R$ 28,90 por R$ 22,90. E toda semana o pessoal recebe novidade, tá? São mais de 100 estampas diferentes. Aqui, a Casa das Linhas, tá no calçadão da Marechal Deodoro, R$ 125,00. E tem também na Saudade R$ 589,00 em Birigui. Aproveita, passa aqui.